Ok, então está finalmente na hora de ir para a BGS, mas não é só ir assim, não é só vou sair de casa e vou para a BGS, senão a gente tem que arrumar a mala, estou indo para trabalhar jovens, então vamos ver o que eu levo para a BGS. E é claro que vocês também vão. Por que que no dia, no primeiro dia da BGS, seria um dia com uma temperatura agradável, né? Não, tem que ser um sol mais quente que as bolas do próprio café. Eu fui buscar a minha namorada, eu achei uma vaga na sombra, ainda bem, e eu vou ver que horas que ela sai, ela vai comigo para me ajudar a filmar e tal. Sim, eu escravizo minha namorada para que vocês tenham vídeos bacanas, virou uma regra no meu relacionamento, né? Coitado. Enfim, vamos lá, parei aqui e já estou indo buscá-la no trabalho. Chegamos na BGS, mano, eu acabei de pagar R$40, R$38,00 esse funcionamento. Ah, isso é muito bom. Para ficar no sol, obviamente, no largado, para as mãos de... Não é bem que você está tão seguro. Não, é seguro porra nenhuma. Isso é seguro, eu acabei de ser assaltado na entrada. Nossa, bem, então vamos fazer assim, amor. Não, vamos andar rápido para ir para o ar-condicionado, porque a natureza não está legal. Eu não aprovo a natureza hoje. Ah, esses youtubers... Véio, você está maluco. Olha esses... Mano, o céu está mó bonito, tá ligado? Está mó bonito o céu. Ah, é, está quente, mano. É que sabe qual é a real? O cara fica produzindo conteúdo no quarto dele a semana inteira, não sai para nada, é a hora que sai, dá nisso, derrete. A hora que sai, é por isso que eu não saio. É por isso que eu não saio, mano. É por isso que eu não saio. A hora que sai, é por isso que eu não saio, é por isso que eu não saio, é por isso que eu não saio. A hora que sai, é por isso que eu não saio, é por isso que eu não saio. A hora que sai, é por isso que eu não saio, é por isso que eu não saio, é por isso que eu não saio. É por isso que eu não saio, é por isso que eu não saio, é por isso que eu não saio. Enfim, mano, eu quero muito tentar filmar o evento hoje, mas talvez tenha sido uma má ideia vista tão tarde. Talvez eu não consiga. Eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar. O Daily Vlog vai sair, vai ficar legal. Só quero cobrir o evento jornalisticamente, sabe? O Daily Vlog vai sair, vai ficar legal. E aí? E aí, manos, lá se foi o primeiro dia da BGS, eu acabei de editar esse vídeo. Tinha cerca de duas horas de gravação, mas como foi o primeiro dia, foi bom pra testar algumas coisas da filmagem lá, principalmente áudio, imagem e tal. A partir de amanhã eu vou estar bem mais preparado para isso. Eu queria aproveitar esse vlog pra responder algumas perguntas. Algumas pessoas vieram perguntar, cadê os gameplays? O Patif está estragando o canal. Foram bem poucas, assim, de maneira geral o feedback foi bem positivo. Mas eu acho bem importante falar que, nossa, burros, eu acho bem importante falar com vocês. Por mais que sejam bem poucas pessoas, é pra explicar às vezes você que tá gostando, mas também que tá na dúvida, beleza? Teremos uma semana bem diferente no canal. A BGS, ela realmente tá me tomando bastante. Eu, pra dar uma volta no evento hoje lá, eu demorei quatro horas. E hoje é o dia fechado, é o dia mais vazio da BGS. E eu demorei quatro horas pra dar uma volta no evento. Então, realmente, vai ser muito mais puxado do que eu esperava. Eu tô morto, agora são meia-noite e meia. Eu cheguei faz, tipo, uma hora em casa, assim. Então, eu tô realmente bem cansado. E a tendência é ser mais e mais cansativo, tá? Então, nessa época de BGS, até acabar a BGS, realmente o conteúdo do canal vai ser bem reduzido. Nossa, eu peço minhas sinceras desculpas a vocês. Mas, cara, às vezes é bom mudar. Às vezes é bom dar uma, sabe, uma descansada. Considerem um período aí de descanso de vocês, das gameplays e tal. Prometo que acabando a BGS vai ter mais um negocinho aí, bem rápido, coisa de dois ou três dias. Mas aí, nesses dois, três dias, já vai ter conteúdo normal. Então, assim, mano, acabou a BGS. Me dá um dia de folga só pra eu poder recuperar a pós-BGS. Porque, realmente, estou sugado. Mas, pós-BGS, estaremos com tudo normal, tá? Eu estou com um projeto muito bacana. Vocês vão pirar. Vai ser foda. Mas eu preciso segurar ele, pelo menos, até eu voltar da França, tá? E aí, a gente vai colocar esse processo pra rolar. França, que é no final desse mês, tá? A partir do dia 27, eu acho que eu viajo. Enquanto isso, o Reginho e o Estério estão aqui me ajudando. E hoje eu troquei uma ideia com o Zéu pra me ajudar também com a produção de conteúdo de GTA, tá? Eu peço desculpas, realmente, mais uma vez. Agradeço os meus amigos que estão me ajudando. E agradeço que vocês estão acompanhando o feedback dos vídeos da Animal. E eu espero conseguir fazer mais asks daqueles igual eu fiz com a Nilce e com o Leon, tá? Então, se você quiser mais daquele que quiser participar com outros youtubers, me siga no Twitter, porque é por lá que eu vou avisar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Beijo. Tchau. Gente, mais uma, ela tem que ser desclassificada. Ela tem que ser desclassificada, produção. É da Bahia, hein? Eu não sei. Não, 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 não pode pensar. Não pode pensar, não pode pensar. Bicho de seda, bicho de seda, bicho de seda. Sério, que era isso, a gente tá taturando, a gente tá maranha, né?